Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma reconstrução capilar com gelatina em colô. Então, hoje é dia de receitinha caseira e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? Quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever, tá? A gente tem vídeos aqui três vezes por semana no canal, nós temos três vídeos aí por semana e todos os vídeos são postados às 10 horas da manhã. Então, nós temos vídeos na terça, quinta e sábado, tá bom? E se inscreve porque a partir de agosto, mais ou menos, a gente vai vir com novidades, coisas diferentes aqui no canal. Então, você tem que ser inscrito pra poder acompanhar as novidades, tá certo? E outra coisa, coloca aí o seu curtir. Você que gosta de receitinhas caseiras, gosta desse tipo de vídeo de beleza, cabelo, enfim, de cuidados com o cabelo, já deixa o curtir que isso me ajuda bastante, ajuda a divulgação do vídeo, ajuda também na divulgação do canal. E clica também no sininho aí, quando você for se inscrever, pra toda vez que eu postar vídeo novo aqui, você receber a notificação e poder assistir o vídeo já no momento que ele for postado, tá certo? Então, vamos lá. Bom, vocês já viram que no cronograma capilar a gente tem a etapa de hidratação, nutrição e reconstrução. Então, é nessa etapa que hoje eu vou falar um pouquinho, que é a etapa de reconstrução. Vou trazer pra vocês uma receitinha caseira com gelatina incolor, que é algo que eu acredito que a maioria das pessoas tem em casa, e mesmo que não tenha, é super baratinho pra comprar no supermercado. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma reconstrução, mas não tem uma queratina, que geralmente a gente faz com queratina, né? Não tem, então utiliza a gelatina incolor. Então, por que a gelatina incolor é tão boa na reconstrução? Ela contém colágeno. Então, o que esse colágeno vai fazer? Ele vai fortalecer o seu cabelo. E é claro, gente, eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos, que pra você ter resultados satisfatórios, você tem que manter os cuidados do seu cabelo. Não adianta você fazer uma reconstrução e achar que já vai dar resultado. Fazer uma hidratação e achar que no outro dia seu cabelo tá lindo e maravilhoso, ou nutrição. Não, você tem que ter todo um cuidado, uma rotina de cuidados com o seu cabelo. E conforme você for fazendo, você vai percebendo esses cuidados, esses resultados no seu cabelo. Então, assim, a reconstrução caseira com gelatina incolor, ela pode ser feita por todos os tipos de cabelo. Não tem problema, todo mundo pode fazer. Mas, principalmente, aquelas pessoas que estão com o cabelo, assim, muito quebradiço, com muita ponta dupla, aquelas pontas espigadas, sabe? Que fica assim. Então, o seu cabelo tá precisando urgentemente de uma reconstrução. Inclusive, cabelos que têm química pode fazer e devem fazer a reconstrução caseira. Porque é muito importante. Porque conforme você vai fazendo química, pintando, progressiva, alisamento, enfim. Você vai perdendo massa no seu cabelo. E a função da reconstrução é justamente isso. Você repor a massa do seu cabelo. Quem acompanha, assim, quem segue o cronograma capilar, sabe que a reconstrução é feita apenas uma vez no mês ou no máximo de 15, 15 dias, tá? E 15, 15 dias é só pra aqueles cabelos que estão extremamente danificados, tá? Mas, se o seu cabelo não tá tão danificado, você pode fazer a reconstrução apenas uma vez por mês, tá certo? Então, vamos lá à nossa receitinha caseira, depois de toda essa explicação. Porque é importante explicar, porque tem pessoas que, às vezes, não sabem, não sabem o que é a reconstrução, ainda não conhecem o cronograma capilar, então eu acho importante, antes de explicar a receitinha, trazer essa explicação sobre a reconstrução, a hidratação, a nutrição, dependendo daquilo que eu vou ensinar. Então, você vai precisar de uma colher de sopa de gelatina incolor. Eu uso essa daí, que vem num potinho. Eu geralmente compro, assim, de potinho. Acho que rende muito mais. Então, eu peguei uma colherzinha dela. Mas, você pode utilizar também aquele saquinho tradicional, sachezinho tradicional, que vende a gelatina incolor. E também, vamos precisar de duas colheres de sopa de água morna. A água tem que ser morna, gente. Não pode ser fria, não pode ser em temperatura ambiente. Tem que ser morna, porque é ela que vai derreter aí a nossa gelatina e fazer com que não fique nenhum grãozinho. Além disso, é claro, você vai precisar de um creme. Eu vou utilizar esse daí, da Novex, que é um creme reconstrutor. Então, ele é ótimo. Eu, geralmente, quando faço reconstrução caseira, utilizo ele. Até porque ele também tem alguns itens nutritivos dentro dele. Então, eu percebo que, além de reconstruir, ele também vai dar uma hidratada no meu cabelo. Mas, você utiliza o que você tem na sua casa. Ah, eu não tenho a máscara reconstrutora. Não tem problema. Usa aquela que você já é acostumado, tá certo? Então, não tem segredo essa parte. Você pega água morna, mistura na gelatina. E aí, junto dessa misturinha, você vai colocar uma quantidade suficiente pro seu cabelo. De máscara, de reconstrução, de hidratação. Aquela que você tem na sua casa. Mistura tudo e aplica no seu cabelo. Mas, antes de aplicar, você vai ter lavado já o seu cabelo, né? Você lava o seu cabelo com o shampoo que você é acostumado a usar. Mas, se você tiver o shampoo transparente, é melhor você lavar com ele, pra ele lavar bem o seu cabelo. Deixar ele bem limpinho, pra receber essa reconstrução. Se você não tiver shampoo transparente, não precisa se preocupar. Usa o que você tem na sua casa. Depois de lavar o seu cabelo, você vai aplicar toda a misturinha. Mexa por mexa, daquela forma que eu sempre falo. Enluvando bem os fios. Não passa na raiz, apenas na extensão, pras pontas, tá? Depois que aplicou em todo o cabelo, prende, coloca uma toquinha. Você vai deixar agir de 20 a 30 minutos. Eu deixei só 20 minutos. Mas, se você quiser deixar até 30 minutos, não tem problema, tá? Não deixa mais que isso. Eu acho que esse é um tempo legal pra você deixar essa misturinha agindo no seu cabelo. E depois de ter passado os 20, 30 minutos que você deixou, você vai enxaguar o seu cabelo, pra tirar todo aquele creme do seu cabelo. E finalizar com um condicionador, tá? E aí, depois você continua o processo da forma que você é acostumado. Passa um creme de pentear, um finalizador, enfim. O que você é acostumado a fazer no seu cabelo, tá? E eu, assim, eu sempre deixo, nos dias que eu faço hidratação, reconstrução, nutrição, eu deixo sempre o meu cabelo secar naturalmente. Eu acho que é bem melhor, descansa um pouco o cabelo, de ficar secando com o secador. E eu aconselho você também a fazer o mesmo. Então, nesse dia, deixe seu cabelo respirar. Deixa ele secar naturalmente. Mas, claro, se você precisa secar ele logo pra poder sair, enfim, aí você pode, não tem problema nenhum. Então, é isso, gente. Essa é a receitinha. Ela é super fácil de fazer. E o resultado, assim, você vai perceber, ó, eu fiz ela ontem. E, assim, toda vez eu sinto no meu cabelo, que ele fica um pouco mais, como que eu posso falar, rígido, duro. Ele não fica tão soltinho, como quando eu faço hidratação e quando eu faço nutrição. E isso é normal, tá? Se você perceber isso no seu cabelo também, não fica achando que deu alguma coisa de errado, porque é assim mesmo. A reconstrução, geralmente, o resultado dela é esse. Mas também não vai deixar de fazer, porque o seu cabelo vai ficar um pouco mais durinho, não vai ficar tão soltinho como nas outras etapas do cronograma capilar. Não fique preocupado, não vai deixar de fazer por causa disso. Porque é importante você fazer também a reconstrução. E não adianta também você fazer só hidratação e nutrição no seu cabelo e excluir a reconstrução, sendo que o seu cabelo também precisa repor a massa capilar, tá? Então, por isso que tem o cronograma capilar que envolve essas três etapas que juntas vão dar um resultado maravilhoso no seu cabelo, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já queria pedir novamente pra você se inscrever, você que ainda não é inscrito, curte o vídeo. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é arroba, narandelineoli. Ele aparece aqui pra vocês e tem um link dele no bloco de informações também, tá bom? Ah, e não deixa, gente, de assistir a playlist de cabelo aqui no canal, porque eu sempre tô postando receitinhas caseiras. Tem também hidratações, tem também nutrições, humectação capilar, enfim. Tem várias receitinhas caseiras aqui no canal. E se eu fosse vocês iam lá agora assistir, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!